Mudando de conversa, onde foi que ficou? Aquela bela amizade Aquele papo furado, todo fim de noite Num bar do Leblon Meu Deus do céu, que tempo bom Tanto chopp gelado, confissões à peça Meu Deus, quem diria que isso ia se acabar E acabava em samba Que é a bela maneira de se conversar Olá pessoal, bem-vindo a mais um programa Mudando de Conversa Um programa que é feito com muito carinho pra você E hoje nós temos aqui um convidado muito especial Uma pessoa que o seu nome se confunde com a palavra jornalismo Ou se funde com a palavra jornalismo É impossível dissociar o nome dessa pessoa do jornalismo Da palavra repórter Eu peço então pro meu amigo e parceiro, Vani Hoffman Apresentar, não digo apresentar, mas anunciar o nosso convidado especial de hoje Né, Vani? Alô pessoal de casa, uma satisfação E hoje realmente nós temos uma visita especial Alguém que como o César falou Faz parte da história jornalística de Novo Hamburgo Não só jornalística, mas faz parte de todo o conteúdo Do que se passou nessa cidade E ele vai dizer pra nós em quantos anos Estamos aqui com o querido amigo, colega de Pio 12 De jornal NH, parceiro da nossa cidade Nosso querido Aurélio Decreto Seja bem-vindo, meu irmão Olá, boa noite, senhores telespectadores Razão da nossa existência da comunicação É um prazer muito grande estar aqui Eu acompanho esse programa, eu gosto desse programa Eu tenho amor por música Não sei cantar coisa nenhuma Não vou inventar aí coisa que eu vou cantar porque eu não sei Mas gosto muito, é um programa de entretenimento Que faz bem pra gente, faz bem pra saúde Eu gosto mesmo desse programa Fico honrado em estar aqui com pessoas queridas Os elogios são imerecidos E são fruto da generosidade dele, da bondade dele Que há tantos anos já nos conhecemos Sim, sim O Lelo sempre modesto, né? É uma característica dele, né? Porque é uma grande pessoa, um grande ser humano, né? E pra nós, a honra é nossa de tê-lo aqui, né? Ele que sempre entrevista Hoje você entrevistado, né? Vai mudar um pouco de personagem, né? Ao invés de entrevistador Mas estou brincando Na realidade vai ser um bate-papo bem descontraído, né? Como é assim a característica do nosso programa, né? E como é o estilo dele também, já participamos dos programas dele E é sempre esse bate-papo legal, à vontade Esse é o estilo dele Então estamos todos em casa, né, Léo? Em casa, eu me sinto perfeitamente bem Quero destacar a presença da minha colega de trabalho É o Eina Altenhoff, que trabalha comigo já há oito anos Oito anos? Nós trabalhamos aqui na TV, no programa Aurelio Deck Repórter E ela grava as coisas todas Pro Facebook, pro Instagram Pra TV mesmo Então é a minha parceira Então, o Iana, nós convidamos aqui O Iana ao vivo para vir aqui junto conosco Só dar um oi para o nosso telespectador Para que possa conhecer aquela pessoa que está há oito anos Isso Trabalhando junto com a Aurelio, né? Auxiliando em todas As atividades jornalísticas Olá pessoal, tudo bem? Essa é o Iana? O Aina Tudo bem, boa noite para vocês Estou aqui, ó Já deu um foco aqui no Vale Que legal Já estou dando uma lida nele Chegou agora Então vou deixar vocês e vou lá continuar a leitura Muito obrigado Obrigado pela tua presença, viu? Muito obrigado Obrigado pela tua presença aqui Mas Lelo, quando é que... Eu que te conheço, dá quase para te dizer uma vida inteira A vida toda Desde Piá Quando começou essa vocação, essa coisa do jornalismo? Porque quantos anos está no jornalismo? 44 44 44 de registros, né? E como é que foi o começo? Como é que foi parar nisso aí? Como é que foi? Eu acho que lá no tempo do Pio XII Eu me lembro que nós tínhamos composição Tinha que fazer composição Não era redação, era composição Então tinha que escrever O professor dizia, ah, como é que foi, vinte semanas E eu tacava uma folha, duas folhas, três folhas Eu fazia uma página Fazia um jornal já naquela época E o professor dizia, pô, vem cá, tu acha que eu não tenho o que fazer Já era uma escritor compulsivo É, porque tu está tanto detalhe Eu queria dizer que, olha, a gente saiu, que a gente chegou Quem tinha na estrada que deu um acidente Eu tinha, não sei Eu tinha uma... Então a gente tinha Era uma coisa compulsiva, assim, de contar detalhes Mais do que isso Uma certa capacidade de espanto Uma certa curiosidade Por exemplo, eu morava no Guarani Era um guri muito pobre no Guarani Andava pra lá e pra cá a vida inteira Mas tinha cinco, quatro, seis, dez pessoas E eu, pã, ia pro lado lá e... Eu queria saber o que era O que está acontecendo aí? Pra contar pra mãe e ir pra casa Mãe, sabe o que aconteceu? Isso, para de contar a conversa Eu era o rádio Eu era o repórter lá da minha mãe Então eu tinha duas coisas Eu gostava muito de escrever Demais Você começou no colégio? Eu tinha essa coisa da... Curiosidade Da curiosidade Mesmo Assim, eu estava vindo de ônibus pro centro Aí tinha um monte de gente E tinha um acidente Aí eu descia do ônibus Aí eu falava pra mãe Apanhava Porque eu tinha pago mais uma passagem Apanhava ali A chinelada no meu traseiro E aí, mas eu queria ver o que era E me diz uma coisa Isso era compulsivo E depois, em que jornal tu começou? Não foi no NH Tu começou no diário? Não, eu comecei na zero hora Na zero hora Eu tinha um colega do quartel E ele trabalhava na zero hora Já era zero hora? Já era zero hora Já era zero hora Eles tinham um encarte aqui Jornal dos Sinos De Canoas até São Francisco de Paula Era diário, mas era na zero hora E aí ele pediu pra mim Se eu podia ajudar ele Porque o colega dele não poderia ir A igrejinha Foi Festa de aniversário Dez anos de igrejinha Uma coisa assim Fui lá e tal Pra papá A gente disse Ah, me ajuda a anotar aí Pega os nomes de prefeito e tal E escuta o que eles vão falar Tudo que tu queria Ele veio trazer essa mãe pra eles Meu Deus A história da cidade Não era tanto Vamos dar te lografar Bom, tô lá no caça Na Argentina Naquela época Fiquei caçado Fui fazendo Fizou Gostei Ficou bom Fiquei saber Vamos incorporar Você tá louco Acabei Começando Aí fui pra Porto Alegre Comecei a fazer mais matérias Comecei a fazer crônica Na zero hora Já arranjei confusão Com a polícia Tive que ver Inquérito Meu Deus Bom Aí O Vinícius Bossili O Vinícius Bossili E o Alceu Feijó Eles eram os diretores Aqui na região da empresa Calda Júnior O Correio do Povo Folha da Manhã Folha da Tarde Exatamente E me convidaram então Pra trabalhar com eles Então fui trabalhar com eles Aí o mundo Apareceu na minha frente Eu ia pra Porto Alegre diariamente Ele é perto da Praça da Alfândica Na Calda Júnior Então fazia matéria Mas aí eu já fui pra Amazônia Já fiz reportagem da Transamazônica E já comecei a ficar inquieto assim Foi acabar na China? Ah, depois da China Credo Deus Eu fui três meses pra China Mas antes disso Então foi zero hora Foi Calda Júnior E a tua chegada ao Grupo Sinos Pois é Então Aí o Mário O Mário Guzmão E o Paulo Guzmão Que eram os diretores Os fundadores Eram muito amigos do Feijó E do Vinícius Bosley Da Calda Júnior E aí o Feijó E o Vinícius Disseram pro Mário Pro Seu Paulo Contrato velho Esse cara é bem possível Vai incomodar o que tá Mas eu acho que vai ser bom pro NH Mas vai ter eleitores E eu entrei no NH Eu fiquei um mês de repórter Aí fui chefe de reportagem Fui editor do NH Depois fui diretor do jornal Depois fui diretor de todos os jornais Do Grupo Sinos E diretor da rádio também Que legal Então foi isso São 44 anos Mas essa é a tua carreira como diretor Mas o que mais te marcou E eu acho que durante Mesmo como diretor Essa é a tua via jornalística Esse teu amor pela notícia Esse teu jornalismo investigativo Que fazia De denunciar Eu acompanhei muito tempo As tuas reportagens policiais Que fazia bastante E sempre sem medo Também reportagens políticas Sempre aquele jornalista investigativo Da denúncia De atrás da notícia E quando ele se vestia de mendigo Ia dormir com os caras na calçada E não fez xixi no quadrinho sobra Talvez Caminha até o centro Outro dia eu vi tu contando Tava numa reunião Uma reunião ao almoço E tava tu e o Dudu E daí eu me lembro Que tu contou Que tu fez essa peripécia E que foi Pra entender O que se passa por lá Eu queria ver de perto Como é que é essa vida Como é que é dormir de noite Como é que é Mas nem sempre se consegue Eu falei com o delegado Eu queria dormir uma noite algemado Porque eu passava na polícia ali E tinha os caras algemados dormindo Deligado Vixe meu Não, tu tá louco Eu vou perder meu emprego Mas quem tem Eu que quero Eu quero saber como é que ela consegue se virar Ou seja, além de dar notícia Tu quer vender a notícia junto Eu quero sentir o que essas outras pessoas passam O cara como é que vai fazer um xixi Tem que tirar algemas Alguém tem que ajudar Alguém tem que segurar Como é que funciona Não, não Tá, vamos fazer Aí me ligou A chefia de polícia não deixou Porque eles poderiam Há séclas Daqueles que estavam algemados Querer lá libertar algum E tal E dar uma confiança Ou matar alguém E te levar pra cadeia de verdade Também Me prender de verdade Mas mesmo assim Eu fui no presídio Fiquei dois dias Com autorização judicial Passei dois dias no presídio Quero entender isso aí Fui no presídio de Jacuí também Aquilo é um inferno Eu não sabia como era o inferno Agora eu sei Fiquei Falei com o chefe de facção Eu li Quer dizer, então Eu era inquieto Isso, né Lelo Assim Esses teus 44 anos E esse conhecimento Esse carinho que a comunidade tem por ti É por tudo isso que tu fez, né? Quer dizer, tu foi lá no Amagô Da questão Trazer pra comunidade Colocou no jornal Viveu E informou Quer dizer O pessoal de Novo Hamburgo Durante todo esse tempo Foi muito bem informado Com credibilidade Através das suas colunas Com o Pepeco Sobrenomes alemães Ditter Decker E Hoffman 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 é o mais alemão de todos Isso E tem uma faceta Na tua vida jornalística Muito interessante Porque assim A gente sabe aqui Que tem muitos imigrantes Descendentes de imigrantes Se tu vai no interior De Dois Alemães E você encontra pessoas Que não falam português ainda Mais antigos E tu encontra pessoas Com sotaque forte Falando português Mas com sotaque fortíssimo Alemão E dentro disso Tu tem uma tia A Lucila A Lucila Que por anos fez Tu trouxe crônicas Da tua tia pro jornal Que era uma personagem Crônicas Muito assim Que tinha a ver Com o nosso dia a dia Com a nossa realidade E se tornou uma personagem Uma pessoa Todo mundo tinha uma tia assim Todo mundo tinha uma tia assim E tu trouxe aquilo pra gente E ficou uma pessoa íntima da gente A tia Lucila E vamos mostrar Olha o que nós temos aqui Crônicas do Lelo Falando da tia Lucila Olha só Depois nós temos aqui Aurélio Decker Crônicas do Lelo Número 2 Temos aqui Aurélio Decker Lucila Uma adorável tia colona Olha só Quer dizer E como tu tá falando né César Estamos chegando aqui Nos 200 anos Da colonização alemã E daí quando eu olho aqui Tá assim ó Alô alô Sim pode falar Guerra falar com Aurélio Puxa como é difícil Falar contigo Eu xavalô Com três besoas Antes de tu atender Mas quanto a galera Como começou a tia Lucila Como começou assim A tia Lucila Em crônicas Sim assim Claro o meu pai É alemão batata Sim Por par de mãe Eu sou bugre Bugre índio Às vezes explique também A minha vontade de andar por aí Que é o que é Toda a nossa população brasileira É Exigenação É isso aí né Então o pai Então o pai Ele falava Irado também Irado E a tia Lucila também falava E por que isso A explicação é super curta O Brasil Ele deu na guerra Contra a Alemanha E o governo Na época Proibiu o idioma Alemão No Brasil Não podia falar alemão Tinha que se esconder E aí imagina O pessoal só sabia falar alemão A maioria na colônia Então eles começaram A misturar o alemão Com o português E se criou o dialeto Unsrich Unsrich É uma forma de É um alemão Meio atravessado Mas que ele se entende Perfeitamente Sim Sim Então é por isso Daí E a minha tia Que eu visitava muito A Taguara Ela era aquele tipo Cheguei Ela chegava no aniversário E tomava conta Ela falava alta Ela era enorme Grandona Brincadona Querida Amada Do meu coração Quando entrava dentro do ônibus Era aquela alegria Eu contei Contei o dia Que eu tava no ônibus Peguei o ônibus Na Citral Pra ir pra Taguara Entrei O ônibus lotado E eu cheguei lá No fundão Olhei pra frente E gelei A tia Lucílio Tava do lado Do motorista E eu pensei Ela vai falar comigo De lá Eu tinha dor De lá O Rélio Rélio Aí ela falava E a pessoa Não levava pra ela Quando eu respondia Todo mundo Andava pra trás Mas a ideia De trazer toda essa vida Aí eu desci do ônibus Eu fiquei com vergonha Porque ela diz Pro motorista Por exemplo Sabe por que Ele tem os cabelos Crescos Porque ele puxou Pela mãe dele Azeira Se ele puxasse Pelo pai Aí o Frito Meu irmão Ele dizia que Aquele que Aquele que Aquilo mudou Vindo motorista Porque o motorista Não sabia disso Imagina Deve ter Mas passou a ter Uma outra vez Aquela informação Importante Aí eu desci De vergonha O ônibus chegou em cima Lá em Campo Bom Na descida Eu desci De trás Cheguei em casa Abanhei Eu gastei Abanhou 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 Porque eu desci Tive que comprar Outra passagem E quando eu desci Todo mundo me abanou Quando eu saí Aí relhou Tchau E aí eu escrevi Sabe por que A repressão Foi uma coisa Inacreditável Naquela época Era fax Sim Sim Então Conta de novo Como é que foi Conta mais Fala mais A ideia Foi fazer uma crônica Única Sim Eu só queria Contar isso Despretenciosa Sem fazer uma crônica Sobre aquele fato Não teve aquela ideia Não vou começar A fazer crônica De Tia Lucila Foi uma crônica Foi um crônico O pessoal se interessou Tanto pela forma Porque eu escrevia Como ela pronunciava O jeito que ela pronunciava Aí eu pensei Comecei a ir lá Na casa dela Em Itaguara Fazer uns diálogos Com ela Conversar Ela falava sobre política Ela falava sobre Daquele jeito E eu pegava Então alguns temas E escrevia Então Eu estava olhando Ali E do Weigel Combrar bêche 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 Ano basado Comprou pinguinho E ela dizia assim Bêche tem que lidar em Panela Banex Não pode ser flecheira Com a mão Panela Banex Você deu E aqui eu tenho Até mostrei para o Aurelio A pouco Satisfação Guardei comigo Eu tenho aqui Autografado por ele Para mim Em agosto de 2002 Que bacana Há 20 anos atrás Obrigado E mudando de conversa E mudando de conversa O Lelo Disse que gosta de música Ele disse que talvez Até cante conosco Capaz Só o Enio falou Que o Enio vai cantar Eu canto parabéns Mal Imagina Eu não me atreveria Mas tem uma música Até para ir para a tela Não cortar a transmissão Inexatamente Inclusive tem uma música aqui Que nós sabemos Que tu gosta dela Roberto Carlos Que é uma composição De Antônio Marcos Ah eu sei qual é Sabe qual é Isso aí Então vamos tirar O nosso disco ali Vamos Isso E vamos trazer essa música Que é uma composição Do grande Antônio Marcos Que foi casado com a Vanusa Que foi um grande cantor Lá dos anos 70 Famoso Sim E até o Homem de Nazaré O Homem de Nazaré Sim O Antônio Marcos E fez essa música lindíssima E a interpretação Do Roberto Carlos E muita gente acha Que é do Roberto Carlos A música Eu achava também Perguntei para o Vaninho E isso que o nosso programa Traz assim Lelo A gente quer sempre mostrar O compositor Quem está por trás Daquela música Vocês explicam Porque tu escuta ali O Rancho Fundo Com o Chitãozinho Chororó Tu acha que é deles a música Não E é linda É lá do Erivelto Martins Lá de Desculpe Do Ali Barroso Do Ali Barroso Lá dos anos 40 Dos anos 40 Transformaram a música E transformaram a música E foram um sucesso E foram um sucesso aqui Mas então Como vai você Como vai você Estamos bem Vamos em frente Eu preciso saber Da sua vida Que já modificou a minha vida Vem que a sede de te amar Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem O tempo pode afastar nós dois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Como vai você Como vai você De uma bomba de papo De amigos De recordações Recordações Belíssimas E De planos De sonhos E a gente sabe Que está vindo uma coisa nova Do seu Do repórter Aurelio Decker Do Lelo Que vai ser lançado agora Que é uma coisa já Esperada por muitas pessoas Que eu já estou ouvindo aí Que são Um novo livro Né Lelo Sim Um novo livro De crônicas Que eu estou fazendo Com o meu filho Ismael Decker Com a participação Importante Da Wayne Altenhofen Ele esteve Já está Como se fala No prelo Está quase No forno Está quase Está esquentando A tia Lucila diria Que está no forno No forno No forno No forno Reli da quase bronco Não, mas é o maior Eu tenho que dizer Da tia O cara do censo O censo do IBGE Foi lá Bom dia, senhora Eu sou do censo Ela Eu não quer comprar Ela já viu Que eu quero comprar Não, estou fazendo Uma pesquisa Mas a Malene não está A Malene O cara não sabia Que era a Malene Ela acha que Todo mundo conhece Bom Tá, então pergunta Daí A senhora trabalha O que tu acha Eu faço café Para as crianças De manhã Depois eu tenho Que tratar as carinhas Ela se achou ruim Pergunta do cara Não Eu envia aquilo Eu não precisava inventar Daquele jeito Não Eu só fechava os olhos Um pouquinho E falava como era Como é que ele fala Fiquei imaginando Como é que o Lelo faz Esse diálogo Uma pergunta e uma resposta Uma pergunta e aquele diálogo E ela sempre Com aquele Linguajada Tia Lucila Ô Rélio Vamos comprar uns beijos Beijo Mas mudando de conversa Voltando ao nosso assunto Do livro novo Pois é O livro vai ser Uma coletânea De crônicas Nesses Meio século De trabalho Que legal Novo Hamburgo Na região E aí pelo mundo afora Quando tinha Ligações com sapatos Essas coisas A gente viajava Se eu tivesse que pagar Minhas viagens Eu saia até Caxia Mas como eu trabalhava Em uma empresa Potente Com o Grupo Indurado E reconhecida E colhia o resultado Parênteses O Lelo foi um dos pioneiros Para a China E veio aquele dragão Grande dragão chinês Que já estava Abocanhando O nosso sapato E Anunciou isso Como um profeta Pessoal Deu incomodação Atenção Atenção Que vem coisa Feia para frente Aí É que naquilo Aquele ano Anterior Foi em 94 Em 93 O Brasil exportou Para os Estados Unidos 1 bilhão E 800 milhões De dólares A maior exportação O recorde Da exportação Mas aí alertado Pelo Carlos Farina E o Beto Molde Meus queridos amigos Belo As coisas vão acontecer Na China Fomos almoçar Aí me explicaram Isso, isso Ernesto Correia Que é importador Já foi para a China Não sei quem Lá que era do Raj Já foi para a China Vou para lá 3, 4 dias depois Já estava indo para lá Fui para lá Mas fui para uma fábrica Não fui lá Falar com o prefeito Prefeito Vocês vão fazer sapato Ah, eu fui lá na fábrica De novo tu foi para o meio Arranchei Fui lá junto Veio eles trabalhar Passar cola Era tudo Não tinha cuidado Não tinha cuidado nenhum Com insalubridade E eles trabalhando 12 horas por dia 11 horas por dia 7 dias por semana Ou 6 dias por semana As mulheres lavando água Com os cabelos Tirada de água de poço As chinesas tiravam Despejavam na colega Depois aquela colega Pegava o balde Então eu vivi Dormi lá Naqueles alojamentos Terribles Não tinha banheiro Não tinha vaso sanitário Era um horror Mas eu fui viver Exatamente E saí de lá impressionado Eles vão nos comer Por uma perna Eles trabalham demais Eles são Vamos dizer Modestos Eles são humildes Eles querem aprender Mão de obra baratíssima Mão de obra super barata E tu lançaste um livro Sobre isso Sim Viu o livro Dois O dragão avança E China ameaça Ou oportunidade E eu quero voltar A esse livro novo Tá É o livro novo É retrospectiva Vai trazer um pouco da China É ali vai ter Crônica da China Vai ter Crônica da Tia Lucila Vai ter Crônica de tudo que é coisa E já tem nome o livro Já foi desenhado um nome Para o livro O Ana me ajuda Tá sendo formado ainda A gente tá É porque ainda falta Mas é mais ou menos assim Memórias de um repórter Enquanto há tempo Porque eu tô com uma migração De câncer de próstata Porque eu fiquei 12 anos Não senti porra nenhuma Nada de porra Nenhuma coisa nenhuma Migrou para os ossos Até agora também Não senti nada Faz meses Tá indo bem Vamos em frente Mas eu vou escrever Em contratempo Daqui a pouco Capuz 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 Então pessoal Fique ligado Que vai ser lançado Esse livro Que legal Em janeiro Provavelmente Em janeiro Provavelmente Fique ligado Vamos adquirir esse livro Que vale a pena Tá pessoal Vale muito a pena Faz parte da nossa cultura Da nossa história E com certeza Você vai gostar desse livro E também sigo o Aurélio Nas redes sociais Todo dia Eu escuto uma crônica dele Que ele fala ao vivo No Facebook Todo dia ele traz Uma crônica Uma informação do dia a dia Da comunidade A Uiana participa Já vi ela participando também Essa semana Semana passada Vi a participação dela Quando tu falasse ali Também Tu tivesse uma reportagem Do sexo na terceira idade Exit Tu tivesse Várias reportagens Ameaças que tu teve No tempo que tu fez Tu foi ali Bendigo Depois Várias histórias Várias histórias Um monte de luz Enfiada nos postos Aí que tu Ah meu Deus RGE Mas assim Infelizmente Vani Aurélio O relógio corre Ele depois E nosso tempo E nosso programa Chegou ao seu final Então eu gostaria assim Vani Aurélio Que vocês Nós Déssemos Uma palavra final Principalmente Livro novo De Aurélio Decker Em breve Em janeiro Nas bancas Nas bancas Mas siga o Aurélio Na rede social Você Dá lá no Facebook Aurélio Decker Que você vai tapar No lançamento Desse livro Então Vamos dar o nosso Recado final Aurélio Mais importante Do que isso Primeiro Sou feliz De estar aqui Com vocês Meus queridos amigos Segundo Por causa da doença Do câncer de óssea Que eu não quero fazer drama Imagina Estou fazendo quimioterapia Estou andando Eu aprendi A ter um amor Infinito Por cada dia Hoje Amanhã Depois vai ter mais um dia Depois vai ter mais um dia Eu perdi um pouco Aquela nossa Não Porque a vida A vida Pai Você é um troço Cumprido demais Eu agora Que senti Que se fosse futebol O juiz já estava assim Para mim Eu estava já nos descontos Se não fosse Estava reclamando Ele já olhou duas vezes Para o relógio Então eu quero dizer Curtam esse programa aqui Vou falar para vocês Curtam esse programa Amem a música Amem um dia bonito Solarado Que nem esse nosso de hoje Cada dia Procurem fazer isso Mesmo Vale a pena Eu estou honrado De ter vindo aqui Obrigado Obrigado Boaína Pela companhia Beijo para vocês dois Meus amigos Bom pessoal Depois desse lindo Recado do Lelo O que é que eu chame ele De Aurélio O Lelo Meu colega De uma vida inteira Não tenho mais nada Para dizer depois Das suas palavras Muito obrigado Por ter vindo Muito obrigado Telespectador Até a próxima Fé em Deus Fé na vida Viva com alegria Curta Com música Com música Até a próxima Obrigado Mudando de conversa Onde foi que ficou Aquela bela amizade Aquele papo furado Todo fim De noite Num bar Do Leblon Meu Deus do céu Que tempo bom Tanto chope gelado Confissões A peça Meu Deus Quem diria Que isso ia se acabar E acabava em samba Que é melhor maneira De se conversar Amém Amém Obrigado.